Olá, minha família, sejam todos bem-vindos ao Podcast da Lufocodura, a melhor festa do estilo em questão. Eu tenho aqui na minha mesa convidadas extremamente especiais. Será uma honra partilhar esta mesa com elas. Falo das Patrulha Pata. Boa tarde, moças. Boa tarde. Está tudo bem com vocês, né? Na graça do Codura. Alguma coisa que vocês não sabem, não sei se vocês têm conhecimento. Independentemente das polêmicas, são jovens muito simpáticas. E deu para anotar no OFF, que são jovens inteligentes, que têm muito para partilhar conosco. Informações que muitos também não têm conhecimento. Por que elas cantam assim? Por que esse conteúdo? A idade? O que elas pensam em relação ao conteúdo que oferecem ao público? Hoje será o dia para mais esclarecimento sobre isso. Primeiro, vamos te apresentar, né? Podemos começar com uma jovem de rosa, ainda não conheço o nome. Luzineide, trouxuda das Patrulha Pata, a mais conhecida por Manalu das Patrulha Pata. Luzineide. Nome de Mimosa. E a de Rosa, como é que... É. Eu sou a problemática. Eu sou a mamã do Camasutra, a única virgem das Patrulha Pata arranhada de todas as aberturas. É virgem. Eu sou virgem. Minha flor de rádio que nasce mentir que é virgem. Eu sou a única virgem. Ok. Ela quer problema comigo. Quem te deu o título de virgem? Ela começou, é porque... Ela que começou. Mas de onde vocês são? Do bairro Rocha Pinto. As duas são do Rocha? Esse vem a banda, pai. Quantas são nas Patrulha? Trinta e duas Patrulheiras. Ok. Quantas cantam? Somos três. Três e cinquenta, volta uma. Sim, ela infelizmente... Ela tinha alguns a fazer que não foi mesmo possível ela chegar aqui. Compreende, compreende, compreende. Agora eu queria perceber... Ou seja, para o pessoal aí. Um escalar dizendo para o pessoal. Vocês são maiores de idade ou nem por isso? Alto aí. Nós somos maiores de idade. Na casa dos... Nem não sabe falar a idade. Ninguém vai te falar também, pai. Quem vai te falar? Mas estão onde? Na casa dos vinte ou dos trinta? Dos vinte. Dos trinta já, pai. Nós somos frescas. Vamos chegar nos trinta poucas. Até porque virgem. Existem em bocas virgens com trinta anos. E agora aqui, eu queria saber como é que foi para vocês entrarem no mundo do Kuduro. O que é que vos incentivou a fazer a parte deste mundo? Vou explicar isso melhor. É a minha colega Luz Neida, né? Manda Vila. Isso foi uma história. É uma história muito longa. Mas Manda Vila, temos paciência para isso. Temos tempo para isso. Ok. Nós começamos no meu bairro, lá no Rocha mesmo. Ok. Tinha uma staff que são os mais falados. Eles organizavam show. Faziam show. Então, nós éramos filhas dele. As ninguém da banda. Do protocolo. E foi o maior termo que vos levou a entrarem para o mundo do Kuduro? Ou seja, como eles organizavam? Não. Não, não está contando assim, não. Nós já fazíamos nossos adorços. Ok. Nós fazíamos base, já adoçávamos aí. Já temos nossas animações. Bebeu, comeu, você entende. De repente, vem aí alguém muito especial na nossa vida. Que é o Tenente Balotier, que é o nosso agente. Acabou de escrever as músicas. Meteu o ponto, não sei. Terminou. Foi já a bomba explosiva que nos lançou. Ok. Mas nós quando lançamos a nossa música. Nós estávamos na nossa casa bem baselada. Tinha muitas miúdas aqui. Muitas cabanhas aqui. A fazer sucesso com a música das pessoas. Nós também não sabíamos que o nosso som está a bater. Mas tudo, desculpa se eu acordar o teu discurso. O vosso melhor lançamento, já foi sucesso? Foi. Mano, nós fazemos mais salário que o Papo de Polícia. Ok. Aquilo até nós que cantamos aquela música, era como uma brincadeira. É isso que eu queria saber. Toda vez nós estávamos assim, estávamos sentadas. Estávamos, criamos um piti, estávamos num grelhado. Num ambiente básico. Do nada, começamos coisas. Criar. Animar. Já, animamos, criamos. Já, depois aquilo aconteceu, gravamos. E, em brincadeira, aquilo foi um sucesso. E até hoje é sucesso. E por que o nome? Patrulha Pata. Patrulha Pata por quê? Todos os sítios nós estávamos. Tipo uma patrulha. Nada a ver com os anos animados? Não, nada a ver. Até quando nós metemos esse nome, esse boneco passa a não existir. Todos os sítios nós estávamos. Então, epa. Quem, tipo, ia... Vai por aí. E, voltando a falar dos temas concernentes a sexo. Creio, não tenho a certeza. Creio que eram muito novas quando começaram a compor músicas do gênero. Certo? Não. Não? Não. Nós metíamos esses punhos para parecer lá em casa, nas pessoas, que nós somos menores de idade. Mas aqui ninguém é menor de idade. Nós somos adultos. São virgens, mas não são menores de idade. Exato. Somos bem virgens, bem frescas, rapaz. Sim. Dá pra ver. Queremos só um pai do governo. Queremos. Mas aqui nenhuma das duas tem namorado. Namorado? Namorado. Pra me engajar, tipo, sabendo toda noite. Pessoal, 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 aí em casa. Meninas, virgens. Primeiro aspecto. Virgens. Agora, muito populares, como vocês podem ver. Não tá te contar racino. Eu sou virgem, mas eu tava dormindo uma vez na minha casa. De repente, eu escutei uma voz. Kamaçutra, acorda. Eu falei, vai acordar pra ir aonde? Pensei que é meu pai. Mas eu ouvi uma voz. Acorda, dá de mamar nessa criança. Eu acordei. Falei, vou lhe dar de mamar. Na minha chave, não tem leite. Dei de mamar. E eu ouvi uma filha, Luizas Manu Afonso. Esse espírito. Que te entrou. Maria lançou pra mim. Me confetizou. E como é que a vossa família olhou pra vossa sucesso? Sendo um conteúdo não habitual pra nossa sociedade? Epa, a minha família mesmo ficou muito decepcionada comigo. Mas depois de França, acostumar. Também me matar, não dar. Eu faço a coisa que eu gostou. Boa. No teu caso, minha querida virgem. Eu mesmo, pai. Família. Eu não cresci com a minha família. Ok. Cresci na rua. Cresci sozinha. Mas viveste na casa de alguém nesse período? Vivi na casa da minha família. Mas não cresci com eles. Ok. Entendeu? Aí cada um pagava a renda dele. Eu pagava a renda porque sou filha deles. Mas nem pagava a renda de pagar a casa, não. Eu cresci sozinha. Mas a minha família não podia ser o povo na minha escola. Porque eu me criei sozinha. Fica feio. Alguém que não te criou. Não te sustentou. Não pagou tua escola. Vinha que se meteu. Assunto. Minha colega, como eu estou com esse assunto, ela é muito importante. Ela fica muito chata. Não. Eu falo. Não, mas se elas tiveram vontade para falar sobre isso. Eu estou com a minha vontade. Ela pode falar sobre isso. Porque é sempre bom. Porque a ideia aqui é esclarecer alguns pontos. Realmente. Porque muitos olham para vocês. Eu vou... Para ser sincero, eu não vou criticar o que vocês fazem. Muitos criticam. Eu sei. Eu sei. Por isso é que estamos aqui. Estão criticando. Desculpa. Mas atrás me fazem boa decora. Eu gosto. Estão dançando. Estão dançando. É isso aí. Olha. Nós somos do que somos. Nós somos do que todo mundo pensa. Nós gostamos. Quem nos gosta. Quem não nos gosta, vai para o caralho. Ok. Vai levar surra. Como eu estava a dizer? Samara, fizemos o quê? Batei na Samara. Não lhe batemos. Queremos lhe despancar. Por que então? Na aniversidade do namorado dele. Ela sabe. Ela tem pânico conosco. Ok. Para lubrificar a garganta também. Como eu estava a dizer? É muito importante estarmos a conversar sobre isso. Para fazer o pessoal perceber. Como é que as coisas funcionam. Porque muitas das vezes. Os apontam o dedo. Isso, isso, isso. Eu penso que. Quando você é maior da idade. E a arte é boa e complexa. Está vendo? Cada um vem com o seu jeito. E cada um transmite aquilo que tem para transmitir. E acaba já. O pessoal que vai receber. E gerir o conteúdo. Agora. Vocês têm um conteúdo completamente diferente do habitual. Coisa que nunca se fez no estilo Kuduro. Vocês falam abertamente sobre sexo. E isso não é tão errado quanto parece. Não é errado. Errado para alguns. Está vendo? Por isso é que eu digo tão errado quanto parece. Então, nós estamos aqui. E eu queria saber. Como é que vocês olham para isso? Para a sociedade? Vocês acham que é correto fazer o que vocês fazem? Não. Alto aí. Por isso que eu disse. Nós somos do que somos. Mas nós nunca fazemos sexo no palco. Não. Não está falando nada do sexo. Eu me referi ao conteúdo que vocês oferecem. É. O que é que eu vou dizer? Tem vários artistas que falam sobre sexo. Tipo, no rap tem muita gente que fala sobre isso. Preto o chão deles. Yeah. Jerilson. São nossos colegas. São. Bem mal. Nossos colegas. Por que nunca conseguem? Não nos criticam. Porque tem a Titica. A Titica fez o nosso vídeo com o lato dela. Valeu. E ama muito. Não. Também não é Sofia. E por que vocês acham que o pessoal vos trata assim? Por que eu olho assim para vocês? Tipo, um comportamento errado. Uma coisa errada. Se o maior barco do pessoal fala sobre sexo. Nas músicas. Nós também já nos perguntamos mesmo isso. E nunca entendemos. É assim. A mãe só olha no filho dela. É dizer que eles só estão a olhar. Tipo, estão a olhar. Se a Anselmo fala de sexo. A Anselmo falou. Por que? Parece normal. É a mesma água com eles. Se o Jair só fala de sexo. É normal. Mas como são... Minha irmã. Eu não vou te mentir. Nós estamos daqui a irritar. Muitas coisas já estão no extremo. Só quando nós lançamos o nosso fodeu. Estão no extremo. É mais agora. Me agarraste. Vamos vos agarrar. Agora, por pessoa aí ter noção. Se calhar tem pessoas na Europa. Já ouviram a vossa música. Mas não sabem quem são. Estão a ver? Poderiam aí chutar o seu primeiro sucesso. Uma capela do seu primeiro sucesso. Pode ser? Sim, pode. Manda vir aí. Eu gosto dessa parte. Me agarraste. Não, me agarraste não. É o primeiro sucesso, por favor. Vamos chegar tendo me agarraste. Manda vir. Pode ser o refrão e um verso. Aqui tá bebê, aqui tá pedi. Aqui tá bebê, aqui tá pedi. Fodeu, fodeu, fodeu. Eu tava excitada. Fodeu, fodeu, fodeu. Eu tava excitada. Eles têm que estar conscientes. Que as patrulhas aqui são mais grandes. Aqui nosso nome é só um. Bebeu, comeu, fodeu. Fodeu. Pra pessoa que não tem noção. Esse é o primeiro sucesso das patrulhas. Como vocês puderam ouvir, acompanhar. Conteúdo pesado. O que vocês acham? Vocês têm aquela de passar informação, conteúdo para maiores de 18 anos. Ou disponibilizam o conteúdo. E você que sabe se recicla o conteúdo, se ouve bruto. Como é que vocês... Você quem sabe se faz ouvir bruto. Você quem sabe. Você faz ouvir reciclado, mano. Você que sabe. Já não só canta aí, ninguém recicla. A música dele. Porque estávamos a falar aqui no off. Que as rappers americanas, principalmente. E muitas delas já estiveram aqui em Angola. Exato. Tem o conteúdo também pesado. Devemos aqui concordar. Nós aqui mesmo não se inspiramos na Anitta. As cantoras mesmo. A vossa fonte de inspiração é Anitta. Elas também começaram assim, mano. É o futuro. Não começaram só assim. Elas são até hoje. Mas só querem nos criticar, nós. Mas quando elas vêm aqui. As patrulhas tá doce na boca de todo mundo. Ninguém não veio aqui. Veio. Estava vestida. Estava sem mim vestida. E nós? Nós também estamos sem mim vestida. Só estamos de biquíni. E eu vi o último vídeo. Outra performance, se vocês tiverem. Não sei se foi o último, mas vi um vídeo. Só querem criticar. Não sabem nada. Só querem criticar. Não nos dão de comer. Não nos dão de vestir. Então nos lembre. Por quê? Bruxas. Esse é o novo sucesso. Nós somos animações. Eu somos animações. E como é que tá a vossa carreira agora? Bem boa, graças a Deus. Mostra a sua agenda. Vamos nos mandamos rápido tudo agora. Boa de homem a vossa carreira agora. Você dá um bom sucesso. E a mais... Já me deu homem. Já me deu dinheiro. Depois do novo som me agarraste. Muitas... A agenda tá cheia mesmo. Desculpa. Esse som não é novo. Vocês estão entendendo que é novo. Esse som nós já lançamos há muito tempo. Tem músicas que nós lançamos. Mas o som começa a bater por causa da internet. Nosso TikTok. Espalhou a música. Em medo de alguém que talvez fez o vídeo. E a música começou a... Mas esse som já dá muito tempo. Tem quanto tempo? Nós lançamos... Quando lançamos o Fodeu. Lançamos três músicas de uma sova. Lançamos o Golosa. Fodeu. E me agarraste. Boa, 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 boa. E vocês já receberam alguma denúncia? Ou seja, já foram denunciadas como uma influência para os jovens? Já. Várias vezes. E como é que vocês enfrentaram esse processo? E quando é que aconteceu? Acho que esse é um ponto também importante para nós aqui. Tá a parte de tudo. Nós... Nós fomos... Como vou dizer? Antes de vocês criticarem alguém, eu gostaria que as pessoas tentassem saber um pouco de nós. Tentar conversar um pouco de nós. Saber um pouco de nós. Mas vocês só criticam, tá vendo? E, tipo, isso surgiu no tempo que começou um grupo de umas miudinhas que vieram do nada. E começaram, tipo, se fazer de nós. Elas atuavam, mudavam no palco. E, ah, faziam as merdas delas. E só sabiam que eles que faziam isso são as patrulhas. Como o nosso nome também já estava mesmo bem sujo. E, ah, só sabiam que eram as patrulhas. Não, quando estiver no homem, ficar limpo aparece. Nunca mesmo. E, ah, como eu te verá dito, esse vídeo rolou. Mas quem conhece realmente bem as patrulhas? Quem, ah... É seguidor das patrulhas patas, sabe? Sim. Sabe que aquelas meninas não somos nós. Nós somos 32 patrulhas, mas vocês se calhar só vejam umas 7, 8, ou o quê? E, ah, mas depois surgiu e acontece que era num belo dia, tinha uma atividade. E, ah, uma nossa colega também que já não se faz mais parte do grupo, que é a Mirene Malvada. Já se convertei? Ah, não. E, ah, ela decidiu vamos sair do grupo. Agora já é coisa. Está na igreja, Deus que lhe proteja também. E, ah, ela viu que queriam ser... Foi detida? E, ah, ela foi. Passa por certas coisas. E, ah, ela mesmo, mas algumas bailarinas, E, ah, que foram presas com ela, ficaram lá seis meses. E, ah... E, alguns dos meses que elas ficaram presas, quando eles agarraram a família, não tinham... Ficaram sabendo, sabe por quê? Pra talvez nossos fãs. Ok. E, ah, graças a isso. E elas ficaram lá seis meses. E, ah, cumpriram aí... Mas a acusação foi o quê? Qual foi a acusação? Essa mesma dele. Atentado ao pudor. Ok. Mas agora está tudo bem, está tudo calmo. Independente do novo lançamento. Vou lhes perguntar a eles. Está tudo bem? É, porque estamos aqui hoje. Mais uma vez estamos aqui. Estamos a ter essa conversa. Veja ainda aí na internet. Pergunta se lhes está tudo bem. Não, o pessoal vai deixar comentário para falar sobre essa situação. Porque vocês serão as coisas específicas para falar sobre isso. Quando nós paramos, deu um tempo. Acabaram mal, acabaram mal. Acabaram mal. Agora lançamos. Estão a gostar, mas estão... Eles não gostam realmente, mas se fazem mesmo o bueno, fazem isso. Porque se não gostassem, não estariam a partilhar o conteúdo. Sim. Os choristas estão a fazer coro. O Mutanila está a fazer coro. Se não tem que fazer o modo de coro. Elas estão conscientes que toda mulher angolana patrulha. O bebê está a comer, está a fazer coro. Caso complicar, estamos a partir. Agora, vocês acham que a polêmica é uma grande chefe para o vosso trabalho? Criar polêmicas. É bem mal. A Flora de Rádio vive da polêmica. Nem da música, ela sabe cantar. Mas vocês trabalham conscientemente e querem fazer polêmicas ou fazem porque... E é assim que vocês gostam de criar os outros conteúdos. Do tipo, vocês pensam primeiro em criar uma polêmica ou primeiro em fazer uma música para o pessoal? Primeiro trabalhamos na música, depois fazemos uma polêmica. Porque uma música sem uma polêmica aqui... Porque nós não dependemos da TV. Ok. Nós dependemos da internet. Porque eu acredito... A TV só nos chama quando houve um grande sucesso nosso. Sim. Sério. E nos últimos dias, acho que isso é uma realidade. É realidade. Já te verem em alguma TV? Já. Já. A TV é uma dos coduristas, o famoso Bicodoro. Ok, ok. Um ralabeca aí para não se contar algumas histórias. E como é... Como é agora? Agora que vocês estão na boca do pessoal, o TikTok não para de reproduzir, reproduzir as vossas músicas. Como é viver esse momento? Tipo, passar... Agora, os vossos rostos agora são conhecidos. Agora... Eu acho que eu passei a conhecer os rostos do grupo. Acho que eram umas quadros que eu conhecia por intermédio da internet depois da primeira música. Tipo, criaram uma página no Facebook e a página estava tendo muita aderência. E uma das integrantes do grupo, acho que essa que já não faz parte, também tem uma página que era muito popular. Acho que a dele era mais popular, né? E aí, então... Como é que é agora a nossa rotina? Toda mesma página. Era a mesma página, né? Só quando nós separamos, separamos a página... Porque aqui tem a passe... A passe da página. Exato. Mas como é lidar com essa situação na rua, no dia a dia? Tipo, vocês viram aqui, viram com contacto privado e é bem diferente. Mas como é no vosso bairro? De vocês a saírem? Como é que o pessoal olha para vocês, elogia? Isso... Separando já a opinião das famílias, talvez... Isso implica já com as mães. Tipo, não tem filha. Tem medo. Olha aí, as bandidas... É medo. Estamos abençoadas. Mas será que algumas jovens sentem medo de perder os esposos? Sim, claro. Bem mal. Mano, não dá para falar palavras obstruídas aqui. Cria ainda um privado conosco. Tua mulher vai te buscar. Fala baixo, fala baixo. Vou ouvir, fala baixo. Não entendo o que é? Cria ainda um privado conosco. Vão te chutar. Ok, pode... Não estamos chupados e se peidar, mano. É ok. Mais uma dama para te fazer cristela no dia seguinte. Estamos anestesiando o pênis, mano. Vamos falar para expressar o pai dos governos. É ok. Ok, mas nunca tiveram namorado? Namorado? Desde o tempo da infância, brincando com papai e mamã. Já não se apaixona? O coração já não tem espaço mais para o dinheiro. Como é que? Amor sem dinheiro. Não fez isso. Insisto. Para sofrer. Insisto. Toda era cuculo, cuculo. Mano, nunca vou parar de beber. Essa aqui é minha melhor namorada. não trai. E agora, essa imagem que vocês transmitem, em momento algum, já vos fez arrepender? Tipo, vocês transmitem uma imagem de jovens que querem aproveitar a vida, posso assim dizer, gostam de beber uma coisa que não é errada e gostam de um bom sexo. Isso que nós compreendemos. Tipo, as patrulhas mesmo gostam de fazer amor independentemente do... Estou cachetando o assunto do... Meu irmão, o tempo decolou, minha bebida, nunca fez malha a ninguém. De facto. Mas vocês nunca olharam para esse momento e olhar para o futuro e pensarem, isso pode ser uma imagem negativa? A mulher do Naná saiu de onde, a UESA? Não sei, saiu de onde? Das foguentas? Ia, das foguentas, sim. Era bailarina. Saiu de onde? Vou cortar o quê? Ela saiu de onde? Não, mas ela não está errada. Ela sim saiu das foguentas. Não podemos mentir. Eles nos criticam. Nós devemos criticar os passados das pessoas. Vamos esconder até onde? A UESA saiu de lá. A Ney e Sofia foi onde? A Ney e Sofia faziam o quê? Faziam o quê? Não sei. É nosso tempo. Vamos aproveitar. É nosso tempo. Vamos aproveitar, depois a mãe também vamos cedo. Vamos mudar também? Vamos, Leila. Ney e Sofia, você está abansando lá no casamento. Daqui a pouco. Estamos aqui, estamos ver. Estamos a assistir. Agora, atualmente, tem pessoas que dizem que vocês são as mais desejadas. Isso é verdade. Bem mal. Somos. Mas não sabes quantos pais estão vir aí para pagar a grada nas placas. Qual foi o pedido mais pertinente que vocês receberam? Que vocês acharam mais interessante até o momento de um homem? Mas na minha vida nunca me fez uma serenata. Mas um pai me fez serenata. Depois é virgem. Gasteu de uma toa. Mas vai me perdoar, mas amor, eu te amo. Oh. Amo sim o bolso dele. Ok. Você não está a entender português? Já percebi, já percebi. Já percebi, já percebi. Já percebi, já percebi. Então também tem espaço para homem no teu coração. Dá para notar isso. Ele é que pensa que tem espaço. Mas um homem, tipo, um homem... Se explica bem. Estás aqui a refletir a imagem de uma mulher dura que não tem um coração leve para ser amada. Ela tem um coração de betão. Agora, tipo... Nós somos de betão maiores. Se te aparecesse um homem... Vai me dar carro em casa? Espera, querida. Fica calma. Vamos chegar. É o seguinte, se aparecesse um homem... Mas antes de eu fazer a questão, eu queria saber o que você mais aprecia no homem. Só para estruturar bem a minha questão. Além do dinheiro, já sei que você gosta do dinheiro. Desculpa aí, vamos me perdoar. Eu gosto de homem cheiroso. Aí vai falar, vamos falar, sai no bebo clone. Preto com brilho. Bebo clone! Continua, continua. Preto com brilho. Puxa aí. Não, eu não gosto mulato. Não estão fazendo nada. Eu gosto mesmo de morrer bacão. Deve ser bacão de água e de quioco. Está bem distante. Atitudinho da mesma sou. Agora, eu já estou para perceber que gostam da atitude, homem cheiroso, homem preto, que nem o bebo clone. Agora, vamos imaginar que o bebo clone todo romântico aparece na tua vida a querer ter algo sério contigo. Mas é romântico, serenatas, serenatas, te tratar como um homem deve tratar uma mulher. Não aceitarias dar uma oportunidade ao bebo clone? Essa altura. Essa altura. Vou falar, de essa forma abaixada, vamos namorar sério. Sim. Não está fácil. Não está fácil. Não está vendo a Rihanna lhe espancar há muito tempo no coiso. Vamos a me espancar. Vamos a me espancar. A fama mudou o vosso comportamento ou você em forma assim? A fama nos mudou só um pouco. Nós antes... Antes nós não suportávamos muito pouco a fama. Ninguém suportava. Agora, eu quero andar limitadamente, quero pausar limitadamente. Mas eu não banzele de comer na barraca. É o que eu comemos na barraca. Chocaste de filha? É o que eu comemos na barraca. continuas a comer na barraca? Vou comer. Ok. Eu gosto de comer na barraca. É o que eu comemos na barraca. É o que eu comemos na bomba. Agora, eu queria também perceber. É uma questão que eu faço sempre para os artistas. Concentrando a percepção deles de um momento para o outro. Tipo, vocês saíram do anonimato para a fama. Quando é que vocês notaram que estavam a ser consumidas em massa? Do tipo, vocês... Como vocês fizeram perceber que são jovens do bairro, simples, não se importam muito com essa cena de fama. Mas quando é que vocês perceberam que estavam a ser consumidas mesmo em massa? E vocês assustaram? Chegou um momento que vocês assustaram? E eu não acredito o que aconteceu comigo. Quando é que isso aconteceu com vocês? Quando nós começamos mesmo a fazer turnê. Ok. Mas qual foi esse momento? É do tipo, eu estou aqui, eu faço podcast, vamos supor que eu comecei a fazer música com o Duro. E vocês tiveram sucesso na primeira música. E qual foi assim o momento? Se vocês ainda se lembram, qual foi o momento ou o dia que vocês notaram? Amigas, nós mesmos aqui estamos a coçar. Não estamos a perceber esse mambo. Estamos a chegar de manhã às sete horas e estamos a contar o cachê. Mano, cuia. até nós ficarmos mais excitada. Dinheiro. É que você excita. Depois que está vindo por água. Mas nunca se indique isso quando eu pagar teu salário. Não, eu não fico excitado. Depende da excitação. Não sei se a tua excitação é sexual ou é outra. Nós não estamos a esperar num mês. Todo dia tem um dinheiro. Nós estamos a ganhar mais que um polícia. Não é toque aquele panina do cu duro. Sabe você quem? Não, não sei. Madrugaio. E aquele palhaço. Oh, madrugaio. Você acabou de explicar. Não me conta assim. Não está ali sem depender. Não, eu não estou. Madrugaio. Aquele aí, aquele... Aquele aí, aquele aí. Essa tua atitude que eu não estou a perceber mais, minha irmã. Mano, também pessoas aqui estão a ficar perturbadas. Não, é sério. Realmente. Mas vocês têm... Estamos a falar aqui de dinheiro. Estamos a falar que... Vocês estão a falar que estão a fazer dinheiro. Aquele panina do cu duro. Aquele aí que apresenta com a flor de raiz. É quem? Pai profeta. Aquele aí. Nem à toa. Quando uma das nossas colegas foi presa. Foi lá à toa no programa. Mas nem coisa da nossa vida. Nem coisa da nossa história. Aquele tantas. Aquele masé que vão nos pedir na nossa placa para não eles participarem. Só te contar quantos colegas vão na nossa placa para não eles participarem. Mano, só na folha eu decoro. Conta, conta, conta. Eu tenho tempo. Cheguei a preparar a minha folha. Me criquinho que eu invas. Mas vamos aqui um número assim no espaço. Para nós perceber assim o... Estava a dizer que teve muita gente que entrou em contato. Estamos a fazer referência a pessoas conhecidas, populares. Qual o número assim que vocês poderiam lançar de artistas que já entraram em contato para esse tipo de coisa? Nós aproveitamos já o primeiro. Não, um número. Tipo, vamos supor de um a cem. Qual o número que você lançaria? Mano, eu já passo de cem. Mas aproveita mesmo aquele aí em surreto. Mas vocês já tiveram assim um caso com um culturista conhecido? Olha... Nesse intervalo de pedidos, solicitações? Olá, eu gostei mesmo de um dia mesmo foder com o Scroo. Com o Scroo? Com o Scroo que coisa. Por quê? É meu conterrano. Só por isso? Atitude. Mano, a cachorro. Ah, está a ver. Não, está a perceber. O material escolar é o que vos interessa. Eu cheguei até lá uma vez também a sacar cabo, mas só que chegaram. Eu não vou te mentir. Conhece na esquenta do Célio? Não, eu nunca. Eles já não atuam lá no PD. Assim, eu vou mentir. Então tem muita gente aqui que simula comportamento. Está simulado. Mano, off. Estão nos correndo atrás. Fazer couro. Mesmo essa Samara na festa do Gumastó. Nós levamos o público. Nós estamos um tempo na grada de lá, mas nem falamos malpipo, nos segue. Vamos nos seguir. Vamos. Está simulado comportamento. A gente das patrulhas se sente mal. A gente está me doendo. Eu acho que a gente está me doendo. Eu só estou apreendendo. Ela é sabendo a nossa. Não, mas sinceridade. É assim, eu acho que vocês chegam a causar um certo pânico porque vocês não aparecem muito e muita gente solicita a vossa presença. Sim. Pelo conteúdo que vocês aparecem, todo mundo quer saber quem são essas pessoas. E por esse aspecto, as atividades, há sempre... Ou seja, o público fica curioso. que está perto das patrulhas, que é... E depois, é uma música que muita gente critica e também está a consumir muito. Então, não tem como você não ter esse feedback para o público. Mas eu queria também perceber, concernendo ao caché, porque os culturistas, quando estão no auge, têm muitas atividades. Como é que vocês estão em termos de atividade? Tipo, por semana, vocês normalmente têm quantas atividades? Por semana, nós temos... Tipo assim, nós somos 34 patrulheiras. Por semana, nós temos 11, 12 atividades. Ou pode passar, vai depender das pessoas. E nós separamos. Além das 12, temos as que vamos nas províncias. Ok. Tipo, nós aqui somos as capas, nós, a Sheila, e as outras, e a Lúcia, somos as capas. Levo duas, eu tenho só a capa. Levo duas, levo três, levo quatro, vamos chegar assim na província, vamos chegar em qualquer sítio, e vamos atuar. Ok. E depois, resumindo, vamos fazer, contar o nosso cachê. Nice, nice. Ou seja, então vocês criam que tipo de dinâmica? As pessoas que já têm imagem conhecida, levam um determinado número e assim vão fazendo o dinheiro. E vou explicar já lá a organização de invento. Cada número que nós levamos, o cachê sobe. Ok. Qual o seu cachê atual? Nós estamos a cobrar aqui em Luanda 200 mil. 200 mil por show. Não é brincadeira, estamos a fazer um pago, tem um pai que está aqui, está em coma, estamos a levantar, estamos a recitar, que é brincadeira. É trabalho e igreja. E seria fácil namorar uma patrulha, pata? Não seria. Vou te fazer me acompanhar no show, pegar biquíni. Isso não é fácil. Vou te fazer no meu show, pegamos o biquíni. Todo mundo já só pensa as patrulhas, pata, são bem-fazas. Não são difíceis. Vem então. Vem, vem tentar. É o... Vem tentar, desce, vem, sobe, vem. Suba então, demônio. Vou lhe subir nas costas. Mas você é do jeito que está a falar, vocês mesmo aguentam o trabalho de vocês? É. Porque isso é seu discurso. Ouve, só patrulha, bem tezuda, num buraco, quatro chouriços. Fodeu. Se neném sai, é chouriço. Se pergunta ainda. faz matemática. Quantos centímetros um bebê tem? Está respondendo a minha questão. Não está, não está aguentando. Estou respondendo. Não, não está aguentando. Não está aguentando, Biti. Não, Fiquem calmos. Ah, querem, querem, uei, prepara só. Bebida. Prepara só o que? A bebida para nós, seus convidados. É trabalho e igreja, mano. Então, vocês aí, estão a pensar que as patrulhas são fáceis. Nós não somos. Só parece. Também que estragou, né? Era mesmo aquelas humildinhas que estavam vindo a fazer sexo no palco. Por isso que estavam pensando... Mas vocês conhecem esses homens que fizeram isso? Não conhecemos. Senão eles encontraram. Surra, buque. O que está acontecendo em que província? Mas não sabemos se eles fizeram isso aonde. Não sabemos também se isso aconteceu. porque foi o momento, vou ser sincero. Eles também queriam se mentir conosco, porque eles sabem mesmo bem que as patrulhas não são aquelas. Eles que já queriam nos prender. Eles só nos prenderam para assustar também as outras. Sim. Então foi por intermédio. Mas não vou te mentir, porque a nossa prisão também nos fez banzelar algumas coisas. Nos fez também refletir algumas coisas na nossa vida. E também nos fez também ganhar um bocadinho de juízo. Ok. Yeah. Tem coisas que é para criticar. Mas vocês nunca pensaram... Tipo, vocês tiveram amigas que foram detidas? Não. Foram presas, né? Ficaram seis meses. Acho que é injustamente. Então, vocês nunca pensaram em recorrer à justiça para levar essas supostas jovens que fizeram isso à cadeia? Por que não? Porque vocês... Eles só queriam nos unir e nós todas lhes meter. Vamos lá para a gente ficar lá também. Vocês não são culpadas. Não somos. Então não tem por que vocês pagarem por isso. Ah, porque atentado a pudore. Mano, se você não vem, mãe velha, eu vou te pegar para você me pegar. Só te tentar o quê? O que aconteceu no palco foi errado. Não foram vocês que fizeram, mas aquilo foi errado. Foi. Foi errado. Ninguém aprova isso. Uma coisa é você. cantar de cueca com os peitos fora ou de sutiã. Outra coisa é você fazer sexo no palco. O corpo é meu. Não, ele está sendo... Eu entendi o que ele falou. Entendi o que você falou. Mas vai como? O corpo é meu. Sim. Não é teu. Eu, se quiser meter uma boa lingerie com um bom salto atuar é normal. Atuar está bem distante. Não é para tamo se ver. Piscina tamo se ver. É mesmo o quê? É. Como é de pastora aí, Charles Boat, aquele que é Eliseu que está a meter boi de mão nas vaginas das miúdas. Não estão a lhes meter na cadeia. Boi de cantor que estão a ir lá se lavar. Não estão a lhes meter na cadeia. É mesmo só nós. Tá bom, você que vai não se lavar. Estamos pedindo. Estamos puxando muito dinheiro. Estamos pedindo. Se não é se lavar. Depois é que vão querer como se lavar. Então, domingo com o general. Não vamos se lhes pegar. Você gosta muito de general a você? Pai, todos os cantores estão na mão com o general. Não tem telefone foi ser um iPhone hoje em dia. Ei, 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 ei. Ah, mudando de assunto. Eu queria saber da outra parte. O que vocês pretendem acrescentar no estilo Kuduro? Qual é a vossa dinâmica? Qual é a vossa dinâmica? Nós queremos que recebam o nosso estilo. Ou seja, vocês querem trazer essa dinâmica para o Kuduro, algo diferente. Sim. Falar abertamente sobre a sexualidade. Tanto faz dos homens que... Não, não. Espeto eu também quero. Não, mas... Vou usar o termo terra-terra. Vocês têm um discurso terra-terra quando se trata de falar de sexo. Os refrões espelham isso. Todos os refrões. Os vossos refrões. Acho que as vossas músicas vendem muito com os refrões. A última música que começa Me Agarraram. Me Agarraram. Tô bem coisa. Tô bem tesa na pissadeira. Yeah. O refrão o refrão vende mais. Eu nem sabia que tinha um jovem na música. DJ. Yeah, não tinha conhecimento. No ponto de vista eram só as patrulhas. Fizeram um intro e fizeram um refrão. Mas não. Pra vocês verem. Então, o seu conteúdo chega a ser o mais terra-terra. Por isso essa questão. Vocês pretendem oferecer essa dinâmica ao Kodureu que vocês têm pra oferecer ao Koduro? Exato. Sim. Nada além disso? Não. Nós já estamos fazendo essa coisa diferente. Não já sentam só assim. E estamos a levar mesmo a multidão. Se preocupam mesmo as Koduristas se preocupam. Ok, ok. Porque vêm mais bombas. Aguardem. Sabendo você me agarrar, essa vez vamos buscar o General Copanopadeiro. E vocês já pensaram em lançar um álbum? Mano, aqui mais que a Kodura não vamos aceitar. Não vamos aceitar em nada mais. Se na pendrive não vamos aceitar. É o mesmo álbum. Isso é muito engraçado. Isso é engraçado. Isso é sério. Ok, ok, ok. Está sendo bem prazeroso falar com vocês. Mas eu queria aproveitar o momento para perceber como é que vocês pensam estruturar a sua carreira daqui para frente. O que é que vocês têm na sua agenda para a sua carreira? Tanto é sucesso já. O pessoal recebe bem as vossas cenas. Mas o que é que vocês querem além disso? têm projetos futuros? Têm tipo um desejo de cantar com alguém? De participar, de fazer parte de uma outra produtora? De fazer uma turnê fora do país? O que é que vocês têm em mente? Temos vários tipos de sonho. Temos o primeiro sonho é cantar com alguns famosos, né? Que já são nossos papás. E queremos cantar com alguém que faz praticamente nosso estilo, mas se baseiam muito a se mentir. Mas também queremos cantar com esses papás. Tipo quem? Tipo, eu mesmo quero cantar com o Skrull. Depois da música? Vou cantar com o Skrull. Ele é como parte de cama. Eu mesmo parte de tudo. Você é um estacataca? Seria o Preto Show para vocês? Skrull que cuia. É, desculpa. Skrull que cuia. Preto Show também, um dia. Daqui a pouco. Então, seria a Skrull que cuia, a Preto Show, mais quem? Mais quem? Uhum. No começo, só esses dois. Mas é uma música simples, por exemplo. Eu gostaria de cantar com alguém que eu respeito muito. Sabe você quem? Algumas pessoas que cantam da verdade. Rei Panda. Ok. Respeito muito ele. Respeitamos. Quando eu pego na lapiseira. Nós também, quando entramos, nós não escrevemos, nós quando entramos também. Não temos mais nada de falar. vocês uma vez já sentiram, posso dizer, medo, receio de expor a vossa imagem por consequência da vossa música? Não. Não. Nunca temeram? Nunca. E não devem não temer. E é porque essa essa raridade em vos ter nas atividades, posso assim dizer, porque dificilmente vocês aparecem, principalmente no princípio. Ninguém sabia. Por isso que aconteceu aquela cena de jovens se envolverem sexualmente no palco, porque poucos sabiam das patrulhas. Não adiamos a imagem. Mas, e é isso aí. Obrigado pela correção. Ninguém sabia quem eram as patrulhas. Então, a nossa dedução é essa, do tipo, as jovens estão festejos sem aparecer, estão com medo, se calhar são menininhas, só, tipo, cantando a brincadeira é a música ter sucesso. Já chegamos a pensar assim, por isso a questão. Nós não somos as mexupanas cantando a brincadeira. Aquelas é quem que bateu o responsável delas. Minha menoridade. E essas, quem que lá bateu o responsável delas. E essas, jovens que fazem conteúdos do gênero, se inspiram nas patrulhas? Mano, como é que, você assim, porque Jesus sacrificou por vocês, vocês me vão sacrificar por causa de mim? Não. É impossível? Impossível mesmo. Muito impossível. Você tem que ir na lógica. Jesus fez um sacrifício por causa de vocês. Vocês me vão pegar, vão fazer a mesma coisa que Jesus. Você pode pegar fogo, aí você pode pegar fogo, outra te ver. Eu vou sair lá, vou descer. Vou chamar a segurança, segunda não tiver a vir. Segurança vai apagar o fogo. já toma minha saúde, eu tô assim na rua. Eu tô chamando a polícia, toma minha saúde, eu tô te mandando nessa hora. Mas agora, resumindo, então as jovens que fazem conteúdos do gênero se inspiram nas patrulhas, é isso? Não, mana. Isso aqui também tá se inspirando muito mal. Tá piora a cena. Parece a vida se inspirar, então nos dá um exemplo. Não é massa jogar, se eu gostar, não tamo chegar, tamo fazer, tamo quer atuar, tamo dançar, tamo fazendo. E muitos pensam que nós, antes de atuar, se drogamos. Não. Só fazendo bebidas, só fazendo o costume de bebidas alcoólicas? Ninguém bebe também. Oh, vocês não bebem? Não, no momento da atuação. ok, ok. Quem lhe dá vontade, bebe. Quem não lhe dá, não bebe. Também não fuma, não fuma liamba, não... Mano, olha só para as nossas cores. Tá vendo aqui a fagulha? Todas morenas. Tá vendo a fagulha? E vocês vivem, vocês ficam com as suas familiares ou agora estão sozinhas? Estão muito sozinhas. Eu vivo com as suas familiares. Com os teus pais? É. E algumas também moram sozinhas, algumas moram com as suas familiares. Tá, dá pra agirir? Normalmente. Normalmente. Minha renda nunca reclamaram da casa. E vocês estão investindo na sua formação? Formação acadêmica? Sim. Vamos estudar. Vamos estudar. Ok. Não é só receber dinheiro que o meu acabou. Não é investir em uma coisa porque isso também cada tempo tem seu tempo. Cada tempo tem seu tempo. Podemos fazer uma reportagem, não tem problema. E é porque é sempre bom... Aí só vai lá homem que tem que meter boxa. Menina lingerie. Não entra. Não vai acontecer nada? Vai. Vai acontecer o quê? Comidos e bebidos, já está. Não, ela diz se você quiser. Se você quiser o quê? Só para perceber. Se você é tímido. Porque eu e o Ido somos casados, então... Casado? Aliança, não sai na mão. Ah, sai. Aliança, tipo preservativo, descorrega. Então vamos, vamos, vamos. Desculpa, onde é que eu estou assindo? Ouvi dizer, não sei se ouvi dizer, Monsanto Power me falou que aqui vem uma caniche. Eu estou assentindo uma quiba de coceira. Ela é embora do que colo, não toma banho. A última menina, a última menina que estava aqui foi a... foi a Pleca Bernice. Não sei se você está fazendo referência a Pleca Bernice. É o quê? Repita ainda. Vou levantar. Vamos levantar, vamos embora. Pleca Bernice. O quê? Não, não. Então você está falando da Pleca Bernice. O que é que se passa? Me expliquem aqui. O que é que aconteceu para existir esse clima? Mano, nós somos 32 para a colher. 32. Vê só, esse é 32 que subiu no teu corpo. Como que? Fala na conta. É trabalho grande. Trabalho e igreja. Mas o que aconteceu? Ela se atacou uma vez, faltou respeito? Não, essas meninas, essas cantoras... Ela é quem começou a usar a preservar a boca para não engravidar as palavras. Exato. Essas meninas, quando estão emocionadas com outros famosos que lhes meteram um bocadinho para subir no palco, sabe o lá, matou. O que você entendeu? Um dia, numa atuação do Gumastó, nosso Cota, nosso Papoite, também nos apoia muito mesmo. Nesses Gumastó também, aí os namorados, eu não sei lá, esqueci, não me chamam de... E o Papoite de Gasolina, não sei o que lá. Um ralabeca aí. Você sabe que os apoiam mesmo assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, não sei o que lá. Ele sabia que aqui, nós passamos a Camabá, falamos assim, ele não sabe, mano. Tudo mesmo. Você sabe o que o Naglia falou? Aqui o povo angolano só estamos a escutar com o buque. Sem buque, você não sei. Mel de comunicação. De buque. Você vai pegar o sinal que não vai falar bem. Ok. Agora outra coisa, aquela menina... Estava falando da pleca. Estava falando da pleca. Não, desefetamos todas as cadeiras. Mas eu estou sentindo alergia, acreditando que eu não tomo banho. Compra uma peruca nos gatunos, meter uma boa de todas nas perucas. Pleca, você compra peruca nos gatunos. É isso. Compra. Ok, teremos aí que a pleca vai responder. Quem sabe numa reportagem, né? Talvez conosco. Tem bom frente a frente? Frente a frente, não temos medo. Mas o que a pleca vos fez? Me esclarecem isso aqui. Quero que ele mete aqui, para não falar atrás, numa atuação para falar, falar nessas mudas para usar descartáveis. Você me mete descartável, eu perguntei nisso. Você me mete descartável? Eu não decido o carro. Quando falam assim, mas nós começamos um centro de atenção. Me metem num carro, nessas atuações grandes. Me metem num carro trancado, mesmo lá com nossos consumos, nossas bebidas, nossos petiscos. Aquela boa, mãe foi lá com boi de barriga de cerveja. Sem juízo, mente, mente toda na barriga. Então, fala aí, sabe fala o quê? Foi nessas mudas para meter, as patrulhas para até chegaram, mamãe, todas as cotistas se preocuparem. Depois são um beijo de sete de cabeça, não embora, são embora, tá só, não sei da só. Não matamos ninguém. Ela está a dizer, foi nessas mudas para usar, descartável a rimar. Vamos limitar, descartável. para ela, é para algumas que... Não é só ela. Que querem faltar respeito. Nós vemos com respeito. Em nenhum momento, faltamos respeito em nenhuma culturista. Mas elas estão a tentar se meter conosco. Quem se mete conosco, mesmo assim, vamos passar, nós passamos. Nem que vocês brincarem, passarão, passarão, vamos pisar, nós pisamos. Nós passamos, e nós passamos. É porque brincamos de papai e mamã, mesmo. A nossa forma de brincar de papai e mamã foi muito diferente que a vossa. Querem tentar. Estamos a falar aqui, estamos a falar aqui de culturistas. Eu vou aproveitar o, a corrente do vosso discurso para procurar saber qual é a culturista de todos os tempos. A melhor culturista é a. As patulhas a pata. Temos, vou só, vou só dar aqui uns... A defensa com elas, desculpa, a defensa com elas, é porque elas passam na televisão, não é preciso na televisão, podemos romper essas mudas. Não, mas, tipo, quando eu estou a perguntar, a culturista de todos os tempos é, tipo, que tem feito sucesso, tem tido sucessos, em, praticamente, desde o momento que começou, desde o momento do primeiro sucesso, até, até os dias atuais, tem tido sucessos. Quem é a culturista que você olha, fala, não, essa tem trabalhado muito, sempre teve sucesso, e tem ajudado muito a culturista. Qual a culturista que vocês olham e poderiam dar esse título? Posso dizer duas? Podes, pode. Vamos respeitar primeiro, né? Primeiramente, vamos respeitar, mamãe mesmo, não mamãe, não é isso? Eu respeito, ela nem minha amiga, nem minha mãe, nem minha família, mas, a verdade é que você dita, eu respeito muito a noite e dia, noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. Não, eu respeito muito a noite e dia. Por quê? Porque está levantado. A noite e dia, eu lhe respeito muito mesmo, por quê? A noite e dia, é um tipo de pessoa, que ela não come sozinha, tipo outras culturistas, tem culturista, que ela prefere se metendo mental, ela sozinha, a própria cabeça, vê nas bailarinas. O malprove é quem? Por que que a Mestre Tudo saiu da gente que a Pitbull? Já se perguntaram? Veja o antes da Mestre Tudo. E o agora? E o agora. Depois se pergunta. Então, título da culturista de todos os tempos. Mas agressivo tipo sou eu, eu respeito Jessica Pitbull. É, lembra tipo sou eu, é uma sacana, tipo sou eu. É, lembra tipo sou eu, mas, quando você referir, quando você faz referência que respeitas a Jessica Pitbull, você está falando do tipo de pessoa que ela é que te identificas, ou, ou, te baseando, te basear, desculpa, nas qualidades da, da artista, tipo, qualidades artísticas, do tipo, boa cantora, boa composição, bons sucessos, também é isso do mesmo modo. Isso tudo também, além disso, uma excelente mãe. Boa, boa. Então, temos aqui a Noite e Dia e a Jessica Pitbull. Exato. É bom saber. E quem, no vosso ponto de vista, é o culturista de todos os tempos? Todos os tempos. Uhum. Naquilo, eu não canto nada. Vocês dizem que nós é melhor cantores. Mas, de todos os tempos, eu não faço que naquilo. O pai dizia, também já acabou um pouco. Só tem um sucesso, o Cambocha, que é que ele vai tudo dizer na atuação, que eu saiba. Não vem no que toque. E aí, temos acompanhado. Mas agora, no teu ponto de vista, não é o Nuno Agrelha, não é o Pai Dizel. No teu ponto de vista, é o Pai Dizel, né? Pai Dizel. O Pai Dizel é no ponto de vista dele. para ti. Ele mesmo está levantando o Kuduro, do lado deles. No meu ponto de vista, o Pai Dizel só apoia os Kuduristas. Apoia os Kuduristas. Ele não está, não sei, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Mas, eu sempre falo, eu respeito a pessoa que fala a verdade no Kuduro. Então, vamos escutar uma música, cada música tem uma sua mensagem. e eu gosto mesmo do Rei Panda. Gostei do Rei Panda. A Rei Panda, vamos aqui. Vou cantar com ele. Se tiver, se tiver um amigo do Rei Panda acompanhar a nossa entrevista, faça chegar a mensagem, as patrulhas querem cantar com o Rei Panda ou simplesmente a nossa convidada aqui pretende cantar com o Rei Panda. É um processo, né? São todos artistas. Se tiveres interessado... Quando pegas na lapiseira, queres que tenha maneira. Mas, vou te dizer uma coisa. E eu tenho um projeto com o Rei Panda. Não sou com o Rei Panda. Rei Panda, a minha colega aí, Mamãe Tissúria Valente, a única Kudurista que não tem medo de enfrentar ninguém. A única Kudurista que me fala a Flora de Raiz no programa. Dela mesma. Então, eu, Flora de Raiz, não tenho nenhum problema com ela, mas eu... Minha conterrana. Bom, já podemos perceber no vosso ponto de vista que eu gosto muito de arrancar essa resposta. A melhor Kudurista. E é sempre bom falar do Kuduro feminino. É importante. Para nós sentir que o pessoal tem trabalhado. E agora, falei sobre isso no princípio. Como é que vocês... Quando é que vocês decidiram criar performance seminoas? Vi um vídeo há tempo onde a tua colega nem está aqui. Não sei se eras tu também. O vídeo não mostra muito bem o rosto. Mas eram duas integrantes das patrulhas. Estavam a atuar seminoas. Quando é que vocês decidiram passar a atuar assim? Desculpa, vou te explicar. Tá vendo? Esse vídeo não é da agora. Não é da agora mesmo. Nós ainda não estamos a atuar, mas agora já estamos a atuar nesse momento, bem dizer. Nós estamos a atuar. Esse vídeo meteram com a nossa música. Meteram com a nossa música, editaram. Não, acho que... Espera, espera, espera. Acho que eu tenho um vídeo aqui. Eu não acho que é uma edição. Mas sério, meteram a música lá embaixo. Deixa eu só ver. só não vão poder passar porque esse conteúdo é um pouquinho delicado e acredito que elas concordam comigo. Sim, exato. Não é conteúdo para partilharmos assim. Deixa eu cá ver. Um momento, um momento. E... Se roubaram o conteúdo, meu Deus. Não, não roubaram. O conteúdo é esse. Agora, sério? Olha a uma sessão. Lembra muito bem. É um vídeo antigo? É antigo. É antigo. Olha muito bem. Mas aqui, mas vê, tu disseste que é uma edição. Isso não é edição. Não é edição. Não é edição. Não colocaram o áudio. São vocês. Mano, esses são nem de agora. São as minhas colegas. Eu sei, já compreendi que o vídeo não é novo, mas quando é que vocês decidiram criar performances assim, do tipo, vamos começar a cantar? É o dia que nós metemos, como eu disse, essa música não são de agora. É a música antiga. É antiga mesmo. Se nós entrarmos no estúdio um dia e vermos, vamos vermos que a música é da muito tempo. Tem quantos anos? Nós estamos há quantos anos? Nós estamos desde 2017. Estamos há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Então, a música tem uns quatro anos. Três a quatro anos. Ok. Vídeo completo. Esse vídeo era há muito tempo. Mas a outra é tu. Não. A outra também não faz presente. É a outra não faz presente. Trabalho grande aqui. Quem viu o vídeo sabe. Meus colegas aqui viram estão todos a sorrir. O vídeo tem qualidade. Independente do que é antigo, né? Não, tu vai falar a qualidade do vídeo. Não outro tipo de qualidade só para o pessoal perceber aí. Mas quando é que vocês decidiram que temos que atuar de cueca ou coisa assim? Por causa, tu já viu umas performances e vocês não atuavam de cueca. Mas agora vê esse vídeo. E é um vídeo antigo. Também. Olha, nós já viemos a fazer isso há bastante tempo. Só ilimitamos. Só ilimitamos através daquela situação que aconteceu. Algumas colegas estavam presas. Não, não posso sair. Não posso sair. Publicidade gratuita aqui, não. Pode tirar o copo e servir fora. E aí, estava a dizer? Sim, como eu te verá dito. Nós temos mudado há muito tempo. Mas só que ainda nós não mudávamos. Nós mudávamos a cama a pau. É. E a... O que é isso que aconteceu? Esse comportamento sempre foi antigo. Nós somos, olha bem, a vontade. Nós estamos vivendo tipos brancos. Ok, ok. Eu falei assim, eu quero dormir, que é para mim, eu não sei de novo, eu nunca não sei nesse país. Por quê? Não estamos a aceitar. Não estamos a aceitar, não estou tão sujado. Nosso vídeo não está a passar. Outra coisa, tivemos a falar também sobre isso aqui. Vocês têm um conteúdo pesado, vos criticam. Tem um conteúdo que o pessoal quer que vocês façam, também vos criticam. Quantas TVs barraram os nossos vídeos? A única TV que passou o nosso vídeo porque nós puxamos foi do Bebo Clone. É demais. Foi a única TV que passou? Sim, nós pensamos depois de nós puxar, você passar. Mas depois do programa não passou mais. A nossa música, falamos, cantamos uma música também, por exemplo, do Covid. Cantamos uma música, Toda Mulher Angolana e Patrulha. Foi uma música que até nos chamaram no programa. Foi uma música exemplária. Então, quem não está o que é de nós? Porque até nessas músicas ninguém ofendeu. Quando é um conteúdo assim, o pessoal, ou seja, vocês não merecem apoio, não recebem apoio merecido quando você estrutura uma música do jeito que o público quer, que vocês façam, não acontece o que vocês desejam. mas quando criam conteúdo a vosso critério, a explosão é essa, mas também não os recebem. Até, como vou dizer, tem alguém também que nos apoiou muito, pensou que com a imagem dele e vai dar, foi o Pé do Galho. Cantamos uma música que ele criticou ele, uma música também exemplar. Sim. Nem por isso. Nem por isso. Estamos cansados. Então, vamos conseguir controlar as internete. O público quer o mesmo as patrulhas, como é que são? Você não quer nos ajudar também? Mostrando essa loucura. Você quer nos ajudar a crescer? Se vocês realmente queriam para nos mudar, quem nos ajuda a crescer? Não estão nos ajudando a crescer? Paramos de ofender. Estamos cantando boas músicas. Nada. Não estão nos ouvindo, não estão deixando passar. Querem nos ouvir, como nós eram, então, aguentem as consequências. Ok. Vamos só encher o teu copiano dá para... para mostrar a marca. E qual foi o melhor momento da vossa carreira até o dia de hoje? Um momento... Sem falar ou não. Foi um grande dia. Posso dar o caso que seja um show ou a gratidão de alguém, o melhor caché, tipo, o melhor momento que vocês acham, até agora, desde o momento que decidimos ser músicos, decidimos entrar para o mundo da música e esse foi o melhor momento. Todo momento é melhor momento. Nós estamos a viver todos os melhores momentos. O melhor momento na minha vida foi quando nós estávamos a ser criticados. Não sabíamos, tipo, quando as nossas colegas foram presas. Estamos com bastante medo mesmo. Não posso mentir. Estamos com bastante medo. Apareceu alguém que Deus enviou na nossa vida, que possa nos apoiar, nos recebeu, até filha leio, escreveu músicas que possam tentar nos perdoar do Covid. Tentou escrever, fazia coro, me criquete, foi atrás de músicos para poder cantar conosco, para ver se vai baixar a nossa poeira. Também fazemos vídeos de desculpas. Pagou um aluguel para nós, para tentar nos procurar, nos guardar, nos esconder, mesmo ali criticarem, sabendo o que ele é. Esse aqui é o Tenente Balochê, do Papel, ele é um cantor, compositor também. Tem muitas cantoras que têm um programa antes de nos aceitar, subornam. Mas eu agradeço ao Tenente, esse foi o maior momento quando ele estendeu as suas mãos a nós. Mesmo com a nossa falha, tentar decepcionar ele, fazendo sempre coisas que ele não gosta, mas ele nunca nos largou. Isso é o mais importante. Continua a trabalhar com as jovens, Tenente. Como é que vocês avaliam o atual estado do Kuduro? Kuduro, o que é que você é assim? Eu falo assim, Kuduro, o que é que você é bife? Se você é bife com batata, se ela quiser me levar mal para revelar as coisas, levam. Mas o Kuduro é bife. Nos últimos dias, o Kuduro está bom ou nem por isso? Está muito bom. Feminino, pior. Se a cidade não está com o Yá, foi de raio. Eu gostei, esse capítulo bonito de não se bifar mais. Não está com o Yá. Estamos habituados com o bife deles. Para vocês, o bife é o mais importante? Não, o bife está com o Yá. É o mais importante? Ok. Cada um faz o Kuduro da sua forma. Eu gosto do Kuduro também com o bife. E sobre a nova geração de Kuduristas, qual a sua opinião? A nova geração está boa? Está boa. Estão gostando da dinâmica da nova geração? Estamos. Isso é o mais importante. Até que nós nos importamos muito com eles. Porque eles não se importam conosco. Nós vamos fazer o que é nosso. Estamos vendo para o nosso dinheiro. Nós só vamos parar de beber quando o pai da bebê vir buscar a bebê. Enquanto nós vamos beber. Filosofando. Agora, acredito que vocês tenham acompanhado um pouco a carreira dos namaíres. Como é que vocês olham para este momento dos namaíres? Até porque já vocês apoiaram. Eu respeito muito eles. Eu respeito muito eles. Porque para outros programas nos abrirem as portas, foram os primeiros a nos abrir a porta. Somos nossos cotas. Nós sabemos se um dia nós pedimos mais um apoio a eles. Eles vão abrir a porta para nós. Somos nossos cotas. Estamos a gostar. O sucesso é merecido? É merecido. É bom, é bom. Eu acredito que também eles passaram por várias coisas. E até neles estão porque Deus operou. Boa, boa. Agora, só para apimentar a nossa conversa, eu gosto muito de ver as culturistas a droparem. Eu gosto, gosto, gosto. Vocês vão nos proporcionar mais um momento de... Não faz esse rosto. Não faça isso, não faça esse rosto. Não, vai, bebê. Eu quero que vocês improvise o vosso último lançamento, o sucesso. Não, começa. Fodeu? Não, o último lançamento. Ah. Me agarraste. Tô bem... Eu não vou se cantar. Tá bom, vou começar. Tô bem tesa na pissar dele. Bem tesa na pissar dele. Tô bem tesa na pissar dele, na pissar dele, na pissar dele. Sempre que chego, eu te avacalho. Tá uma suta caga bruta, disposta a vos mostrar trabalho. Tô na boca desses povos, o tipo é língua. Falar de mim é obrigatório, só não fala quem não tem língua. Sem dúvida, estou a dar, estou a dar o que falar. Desarrumei aí 18 províncias e vou voltar lá só pra arrumar. Deixa eu meter aqui um aplauso. E sobre qualidade artística, o que vocês preferem no artista? Tipo, a composição, o jeito... Eu já percebi que gosta do rap anda, porque é um culturista liricista, mas a pergunta é pras duas. O que vocês mais apreciam no artista? Tipo, o furto da caneta, ou performance, ou improviso? A mensagem. A mensagem. Exato. Se fosse pra vocês deixarem... Vamos supor, vocês gostam de cantar o que canta, isso vocês já provaram aqui durante a nossa conversa. Mas se tivessem assim, uma opção de fazer uma coisa diferente do que fazem, qual culturista que espelha algo que vocês gostam? Eu já falava no Rei Panda. Não, nesse caso, eu compreendo a resposta dela, por isso que eu realcei antes de fazer as questões sobre o Rei Panda, mas vamos agora focar em ti. O que você prefere no artista? Ou também a preferência mesmo e o Rei Panda? Tem outros, né? E a Niki. E a... A Fromen. E a Elie também, eu tenho que falar a verdade. Fala a verdade. Ok. Epá, nós também temos recebido algumas mensagens no nosso WhatsApp, disponibilizamos para alguns seguidores, não tantos, mas alguns mandando algumas questões. Temos... Aí tu pode criticar, né? Não, não temos... Tipo, muitas questões estão pesadas aqui. Aqui já estamos aberto, adentroada. Mas estamos vivos, verdade? Não tem que... Nunca mais vimos. Temos uma questão suave. Não sei se já respondemos, mas é a seguinte. Já receberam proposta para se relacionarem com figuras públicas que não fazem com duro? Já. Já. Isso aconteceu quantas vezes? Aconteceu quantas vezes? Até já esqueci. Até me perguntam que eles dão meu número. Mas aconteceu? Se envolveram com alguma? Não. Não. Graças a Deus, não. Isso aconteceu no princípio da carreira ou nos últimos dias? No princípio, nos últimos. Tanto faz, mano. Tem acontecido? Até tem cantores que alugam carros, não sei se, aquelas copapadas que estão em vírgula. Principalmente os cumpridos que estão em vírgula também. É. Deixa. Alugam às vezes carros com o papada para vir nas nossas placas. E qual foi assim o artista que faz um outro estilo que vos passou uma proposta que vocês acharam interessante mas não aceitaram? Qual o estilo dele, desse artista? Só para não mencionar o nome, para não ficar feio. Tem tipo de proposta, por favor. Vamos supor que pretendia ouvir algo em troca de sexo. Ah, sim. Isso é mais produtora. Até que a nossa gente não aceita. Nem só, mesmo em entrevista. É que a nossa gente não aceita mesmo. Será que a resposta foi essa? Não sei, né? A resposta é essa. Vou reformular a questão. Qual foi a... Não sei se eu não percebi a resposta mas só por esse aspecto vou reformular a questão. Qual foi a maior proposta que vocês já receberam? Mas vão referenciar o artista de um determinado estilo. Vamos supor que é rapper, samba, que faz samba. Qual foi a sua proposta? O que vocês tentaram vos oferecer para terem em troca? Vocês vão ir bem distantes. Não vão ter mais esse nome. Vamos parar de querer. Vamos limpar. Não se preocupam. Ou seja, vos ofereceram um mundo, ou seja, um futuro de sucesso. Do tipo, vamos melhorar essa carreira em troca. vai ser minha negra. É que no tamanho do tempo do Zé Du, mano, que... Vai me meter mais quem? No tamanho do tempo do Zé Du, mano, que vai me dar 10 mil, 10 mil, eu não tiro a coisa, mano. Mas já está aparecendo a proposta para dar 10 mil? Não, estou dando um exemplo. Ah. Vai me dar 10 mil, eu que fosse mais que 10 mil por mês. Ia ficar mal aqui. Por isso que eu fico admirando. Temos mais questões aqui. Deixa eu ver... Outra questão diz o seguinte. Gostariam que os vossos filhos seguissem o mesmo que vocês fazem? Não. Não. Até que não vai seguir. Mas vocês acham que tipo, estão a fazer uma boa coisa? Estamos a fazer... Isso é momento. É momento. É a coisa... Eu já disse, ele é exemplo da moeda do naná. Nós estamos vivendo o nosso momento. E agora, compreendo, compreendo que está a ver o momento. E se isso acontecesse com os vossos filhos, vocês ficariam chateadas? Não, nós estamos apostando nos nossos filhos. Então vocês não tiveram aquele investimento que gostariam de ter da parte dos vossos pais? Total não. Mas quando se referem a investimento ou apostas, falam de quê? Formação acadêmica, educação, no seu familiar? O que é que vocês estão a fazer referência? Está bem. Às vezes também conta quando uma mãe e os seus pais não são separados. Isso conta, conta mesmo. Conta muito. Isso também conta, hoje estou aqui na casa da tia fulana, mato na casa da tia fulana. Cada um mantém a sua educação. Depois você automaticamente você cria o teu próprio meio educativo. Chega a sua já estar nesse sentido. Depois da separação dos pais, os filhos pagam. Bem mal. Ou seja, você decide ser aquilo que achas conveniente. Eu estou a passar por isso, então acho que eu tenho que me organizar. Não vou depender mais de ninguém. Você é independente, né? O que dizem? Eu acho que a gente não parou de cair. Tem mais uma. Já se envolveram com algum fã? Nunca. Ixi. Mas chorou até hoje. Mas se me dá um bom cachê, até aceito. Ok. Mas, tipo, eu já percebi que vocês não tem namorados e não falam muito se já namoraram no passado. Posso dar o caso que no passado vocês tiveram um namorado que apreciava o vosso trabalho? Já. É um fã. Então já comeram um fã. Antes da fama? Antes da fama? Sim. Já eram conhecidas? Quando aconteceu? Mas só tínhamos o nome de Patrulha Pata, mas não... Nós crescemos todas juntas. Praticamente. Mas antes do quê? Outra coisa. Falando em fama. Antes de vocês serem conhecidas, já eram populares no bairro? No vosso bairro? Já. Bem mais, mano. De pilha, de boca, de tudo. De luta. Se está agradando, nos liga. Chora no óbito, nos liga. Isso é engraçado, já. Não para de cair questões. Vamos daqui despaisir as questões. Neste momento, vocês aceitariam um pedido de casamento? Eu já fiz essa questão, mas vocês vão responder porque é um fã que está mandando as questões. Mano, tem carro, tem casa, tem condições. Nesse momento? Yeah. Para quê? Dinheiro eu pego todos os dias. Não, é o sério mesmo. Você vai me dar carro, casa? Não, nesse momento, não. Vou casar com ele. Mas vai que é que deixa eu atuar. Para comprar, pegar meus biquíni. Ou seja, desde que seja um homem paciente, que esteja para pegar as suas cuecas. A tem barra da igreja, Deus, Deus, Deus me revelar o homem da igreja, é sério. Se o que ele está preparado, é só você, é só você aceitar o jovem. Se o que ele já tem o jovem da igreja na beca, é só você aceitar. Agora, temos aqui mais uma questão. Nos eventos, vocês já viveram um acidente com um fã, do tipo, vou te pegar nos seus, ou noutro sítio, beijar? Já. Beijar não. Já aconteceu isso. Um dia, um jovem me pegou, parece que me pegou, que eu lidei comigo, que foi na cara. Ele me pegou na cintura, depois me apropou no rabo. Depois me apropou, já sabe. Te apropou lá? Mas você está matando de cueca? Tipo, ao subir já do palco, ao subir do nosso carro, da viatura, até ao palco. Tem momentos, nós somos tipo demônio, tipo, vamos bruxas mesmo, quando estamos a chegar. Tipo, já estamos aqui na paragem, estamos a te ligar. Nós somos. Todo mundo já vai saber que nós estamos a chegar. Nós chamamos um espírito. Chamamos um espírito. Não sei se eles santos, sei se você quer, mas chamamos um espírito. É população, está em cima do carro. População, acredita. Gritando aqui, as patrulhas estão aqui. Se não, eu vou precisar desse tempo, eu salto. As patrulhas estão aqui. Vamos na rua. Não, mas eu queria perceber esse momento. Quando disseste que um fato pegou, estavas de cueca ou estavas de saia? Não, eu sou bem sexy. Estavas de cueca? Estava de roupa transparente. E aí, mete uma mão por baixo da... Pegou assim, por cima, é macacão transparente. Pegou por cima. Ok. Também vou deixar um apelo, é? Essas primacoça. Estão salmãs muito loucas. Essas minhas dicas que cantaram você mimar como o pai. É porque não se encontraram conosco numa atuação. Organizador de invento. Organizam já isso. Vamos lhes mostrar quem é mais maluca. Ah, porque você mimar. Mano, vai cair de paraquedas. Ok. Mensagem dada, então, para a coça. É coça, né? Essas primacoça, quenacoça, primacoça, essas minhas dicas. Quem é coça? Ok, então, mensagem dada, quem é coça? Quem é coça? O dia que você encontrares numa atividade conosco, fala no monstro, devolve dinheiro. Também coisa, gostaria de dizer que a nossa identificação era o punho. Ok. Mas como estava muita confusão, vamos ver mesmo contra quem? Contra o look. Agora estão a comprar perucas cachadas. Não, o cachê mesmo fez toda a diferença. Dinheiro. Porque o punho, tipo, saco de põe sem. Agora você vê. Dizem sem. Não, saco de põe sem. Você também. A resma toda vai bater. Saco de põe na quanto? Agora não conseguimos ir na praça. Deixa eu pago. Que? Diz o quê? Dá para te fazer cristela e com a mentola. Usar para você ver a boca. Dá para dizer algo. Nós agora não temos mais daquele tempo de ir na praça chegar, escolher, boi não. Tipo, como éramos antes, pegávamos sem, compravamos, não sei o quê. Mas agora, agora nós pegamos, damos alguém para ir comprar e a pessoa se fatura. Tipo, nós somos 34. Faz a conta, uma resma completa é dois mil quãs. Somos 34. Cada cabeça tem duas resmas. Com as borrachas. Pagar a mão da água na moça. Já está ouvindo muito escândalo de cabuenhas. Não, também estão com visual mais adulto. É. Está melhor assim. O punho fica por fã clube. Está bem. Não, mas vamos ver qual o novo look. Podem já, podem já partilhar com a música se vocês acharem conveniente. vai imitar as cabuenhas. E outra coisa, outra coisa. Já estamos aqui na reta final. Antes de terminarmos, eu queria dar a conselho do tipo, se tiverem músicas, para não falar, não, não está da oportunidade se tiverem música, videoclipes. Nós estamos abertos para isso. Como eu informei, tivemos a falar aí, estamos disponíveis no YouTube, estamos disponíveis no Facebook, no Insta, Twitter, TikTok. Não sei se a gente tem acompanhado nas redes sociais. Quem puder vídeo, papá. Explica ainda bem. Videoclipes. Não, não, não. Ah, espalharam o smart aí no nome do palco. Não, não. Ah, está bom, papá. Yeah. Vamos já fechar com outra questão. Se não fossem cuduristas, o que seriam? Se eu não, deixa eu te explicar, eu se não morasse aqui, nesse vosso país, eu seria uma atora pornográfica. Atriz? Pornográfica. Exato, obrigada por me corrigir. Ok. Achas que serias uma atriz de sucesso? Mano, eu podia sair daqui de Luanda. A última atora, o atriz, fez com cavalo, não é isso? Atriz? A brasileira. O Ido é que viu muito esses vídeos. O Ido fez com cavalo, Sim, fez com cavalo. O Ido fez com cavalo. Você pode explicar, brasileira, fez com cavalo. Eu podia sair daqui do meu país com aquele pau de pisaca e saca. E lá. Aquele pau mesmo, eu podia pegar aquele pau, eu podia me meter. Você tem muita boca doce, você. Se eu fazer um patrocínio que eu vou expulsar aqui no programa, me dançam. Para ser atriz? Sério, com Deus. Vou entrar em contato. Não temos teu contato. Vou entrar em contato. De uma gente. Essa é tua boca. Você me conquistou. Mas eu vou falar sério. Quem me conquistou? Vou te chupar desse peito. Não brinca, meu irmão. E fazer minerape com mentole. Com mentole, sem estar fechada. Sei, sei. Essa é a vossa boca. Boca? Não, vai aparecer pessoal. Não, não foi sexual, não. Vai aparecer pessoal. Não foi sexual, não. Não faço. E querer ser atriz? Vou fazer quando me der em terreno. Ah, tá bem. Angola. Tá, tá. Tá, 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 tá. Esse é o momento dela, deixa... Mas é, papai, foi um prazer. Momento nos pertence, papai. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer conhecer um pouco sobre as patrulhas. Chama por Cabernice. Plê Cabernice. E chama também essa menina da vossa e me marcar com seu pai na próxima reunião aqui familiar. E outra coisa. Temos que vender o vosso peixe também. Poderiam ter aqui os nossos contatos para as atividades. Contato do Mó. Esse aqui parece que eu nos conquistar. A Câmara é essa. Quando ela tá se confundindo. O número do Mó, gente, é... Nove... Novecento... É o... O 800 é o contato do agente? Já sou... Nem sabe o contato do agente. Não. Não, espera. Eu sei. 947... 947... 95... 58... 58... 76. 947... Tenente, valeu-te? Repete. 947... 95... 58... 66. 76, é. Tenente, valeu-te? Mostra, 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 mostra. Dá-se um momento de cárbola aqui. Depois vai falar que agora eu tenho que conquistar. Tô até ajudando. Não, não... Tá, um momento de cárbola. Toma. Você tá muito de assunto, você... Tá, tá. Já. 947... 95... 58... 76. Tenente, valeu-te? Eu vou repetir novamente. 947... 55... 58... 76. Tenente, valeu-te? Tá disponível também o WhatsApp, né? O WhatsApp, exato. Boa, boa. Então, pessoal, é o contato do agente. Vocês como querem... Podem namorar, querem pedir aqui no ONUF, relação sexual... Esqueçam. Aqui esquece. Para que são bater... Meu irmão, aqui não é tipo... Mambo, depois as mulheres e tal... Aqui não. Pessoal, assim foi o nosso podcast. Foi um prazer ter aqui as patrulhas. Amei o momento. Deu pra conhecer. Deu pra partilhar. Vai ser meu chouriço, esse moço. Deu pra partilhar aqui o... Não corta, não vai ser meu chouriço. Deu pra partilhar aqui o trabalho... Deu pra partilhar aqui o trabalho das patrulhas. Mas sério, eu espero que vocês continuem a trabalhar. Que não vão ter acontecido o que aconteceu antes. Me desalzarem o vosso nome para fazerem coisas que não têm nada a ver. E, epa, desejo sucesso. E creio que essa música ainda vai me levar onde vocês nunca pensaram estar, já? Obrigada. Tem algo a dizer? Querem fechar com freestyle? Querem fazer um free aqui? Querem soltar uma capela? Abraços. Vou mandar um abraço, primeiramente, ao nosso colega do Rocha Pinto, que se encontra em uma filha, né? Aí, o Dalopi, Papo Itiscarda, são nossas filhas, e um ralabéque para eles dois. E também vou mandar um ralabéque nos meus irmãos, que somos tão unidos, apesar de apesar... Minha filha, Luizas Manu Afonso, que nesse momento está saindo da escola, a mamã ama muito você. Boa, boa. A família, o grupo, todos que nos conhecem... O pretendente? O pretendente? Você! O que te ama? Eu não falar. Eu não falar. Eu não falar, sim. Eu não falar, sim. A pessoa que me faz a apresentação, é o mesmo que me casa. Vamos me casar. Vou ficar na tua casa durante dois meses. Vou embora. Por que, então? Casamos em Comião de Bem. Entendeste? Dois meses de contato já está feito. Ah, ok. Agora vou dizer, vou mandar um beijo, a nossa produtora que coloca a produtora, que foi gravada, esse eu fui, do Bebo Clone. Aí, fizemos beat quente. Também trabalham com produção? Fazem instrumentais? Exato. Ok. Então, contactou mesmo, né? Caso queiram ter mais informações. Então, assim foi a nossa conversa. E se você... E também, vou mandar um ralabéque, a minha sogra... Não vai acabar hoje, vai. A minha sogra que é a tua mãe. E se quiserem... E também, vou mandar um ralabéque nos teus familiares, porque você é meu nome, viu? Vou te chupar até se peidar, acredita. E também, um ralabéque para a família do tenente. E o tenente, é merecido, eu também vou mandar abraçar o tenente, porque foi o tenente que facilitou o acesso às patrulhas. Porque não queríamos acordar. Sim. Até às 15, 13, 14, 16... Não queríamos, mas nós temos dinheiro. Boa vida. Nós temos dinheiro. Mas esses momentos são oportunos para vocês falarem sobre a vossa carreira, para esclarecer algumas dúvidas. É sempre bom ceder entrevistas. Vocês sabem que é interessante. Não, é bom, mas só que vocês também simulam boas de comportamento. É, mas... Só nos ligaram, porque estão precisando. Só não vos ligar, também estamos aqui. Vamos simular comportamento. Não, estaremos aqui. Estaremos aqui. Não, estaremos aqui. Tipo, quando quiser nos acusar, não quer vos ligar. Não, podem... É assim, quando vos acusarem, vocês liguem para nós. O que é que nós vamos fazer? Ceder uma entrevista, podemos nos ligar até o vosso bairro. Falou e disse... Fazer... Ouve, então. Você não gestionou. Falou e disse... Mamãe do Kama Sutra, a única virgem das patrulhas para arranhar das aberturas. Eu estou te falando que vou te chupar a ter se peidar, meu irmão. Acredita? Eu sou tipo Cangadi. Eu vou introduzir a minha mão no teu pênis. Vou tirar todas as bolas para me chupar a ter se peidar. Vai tirar o último esperma, meu irmão. Acredita? Fechou o programa? Então, fica...